Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Carlos Wardes, vamos dar continuidade no livro Arte da Guerra do Sun Tzu. No capítulo 9, sobre a topologia, o Sun Tzu ele dá sugestões e aponta diversas coisas que devem ser considerados antes da gente fazer uma expansão de um negócio. Nem sempre uma expansão é sinônimo de sucesso. Estude sobre o lugar. Às vezes você tem um negócio de roupas de grife e você tem sucesso na cidade grande, então é um pouco arriscado você abrir uma loja dessa no interior. Pode ser porque o poder aquisitivo dessas pessoas é menor, pode ser por conta do concorrente, o seu concorrente vende roupas mais baratas e eles já estão acostumados com ele. Então assim, existem diversos fatores que devem sim serem levados em conta. Não vai nessa que o limite é o céu não, amigo. Uma hora a carteira sente e o órgão que o brasileiro mais sente, não só o brasileiro, mas acho que qualquer ser humano é o bolso. Então tenha cuidado. Caso você vá fazer uma expansão do seu negócio, aí você analisou, você viu que vale a pena fazer essa expansão, você tem que levar diversas coisas em conta. Por exemplo, não leve funcionários que não sejam competentes a determinados cargos. Faça um treinamento eficiente e também não vai com aquela paixão, porque se a gente for muito na paixão, a paixão deixa a gente um pouco irracional e num caso desses a gente tem que ser muito frio e olhar as coisas mais com a razão, porque pode ser uma realização de sonho, mas às vezes o sonho é inviável fisicamente. E assim, acho que a última coisa que você quer é trazer prejuízos para a sua empresa e também atinge os seus lucros. E agora, como lidar com os colaboradores nessa expansão? Eu acho que assim, a gente pode trazer esses ensinamentos não só numa expansão, mas até no nosso dia a dia, até na nossa empresa fixa, a primeira empresa. A consideração que o Suntzo traz é trate seus colaboradores como recém-nascidos. Sim, recém-nascidos. Eles são bebezinhos. Eles não têm muitas consciências do que fazem. Eles simplesmente fazem, 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 e às vezes eles executam nem sempre o melhor. Então é necessário que você dê atenção, você dê feedbacks, feedbacks constantes, mas não vai destrinchar o cara, né? Vai com calma, vai devagar, é uma pessoa ali. Mas ao mesmo tempo que você tem que tratá-los como recém-nascidos, cuidado para não bajulá-los. A bajulação são palavras baratas e você pode deixar seu funcionário mimado. Você ter uma abertura amigável com eles, você ter a liberdade de falar, cara, teu trabalho não tá bom, melhora nisso, naquilo, é ótimo. Mas sempre mantenha o respeito. Se você perder a mão com seus funcionários, a produtividade despenca. E, por fim, quando determinado funcionário atingir uma meta, premio. Não é nada demais você fazer um agrado a alguém. A pessoa vai se sentir motivada a manter alta produtividade e você pode influenciar ainda mais os outros a querer ser o funcionário do mês, a ser o número um em vendas. Então, sempre coloque planos em jogo. Isso vai motivar as pessoas. E outra coisa também que é essencial, faça críticas construtivas. Bom, pessoal, a gente termina por aqui nossa aula de hoje. Fica ligado que vai ter mais coisas sobre a arte da guerra. Vocês vão ver meu rostinho muito mais vezes. Brincadeira, só mais um pouquinho. A gente se vê na próxima. Um abraço e até mais.